O portal PN Notícias está de volta, a DAP regional de Floriano, está chegando o final da campanha contra a febre fitosa, os números melhoraram, mas teve uma nova mudança no calendário da vacinação que é a certificação. Quem vai explicar para os criadores da nossa região é o Cleiton Cunha, ele que é veterinário e ele está aqui na coordenação da DAP, Floriano. Bom dia, Cleiton. Bom dia, bom dia amigos, bom dia Carlos Herança. Como você adiantou, a vacinação, a compra da vacina se encerra amanhã, dia 31 de julho, não mais será prorrogada, apenas a certificação. Certificação, essa sim, vai até o dia 31 de agosto, que é aquela que você vem, vacina o seu rebanho, traz a nota fiscal até o seu escritório da DAP para fazer a certificação. Nesse momento, estamos vendo que a movimentação já está grande aqui, estão chegando aí nos dois últimos dias e qual é o recado que você leva aí para os criadores nesse momento? Até porque o prazo para vacinação só é até essa sexta-feira, né? Isso, graças a Deus esse mês de julho deu uma melhorada, junho foi muito fraco, mas graças a Deus o mês de julho foi muito bom, tanto é que a Usave, a regional de Floriano ficou entre as primeiras, numa prévia, fizeram ontem. Nós estamos com quase 70% de índice de vacina, faltando aí mais de 20% para a gente atingir a nossa meta, que é de 90%. E eu creio que muita gente já comprou, apenas não veio certificar, tá? Fica sempre esperando para a última hora e agora que foi prorrogado para o dia 31 de agosto, o pessoal vai empurrar mais ainda para frente para o dia 31 de agosto. Mas eu peço a quem já comprou, já vacinou, que veio o quanto antes aos escritórios para certificar. E os que não compraram, que providenciem até amanhã, porque nessa campanha vai ter uma novidade negativa para o criador, é mexer com o bolso. Quem não comprar a vacina até amanhã, ela terá que vir primeiro aqui no escritório, pegar uma autorização. Essa autorização, ela vai ser paga uma taxa de R$ 17,65. Então eu peço, quem não comprou, que compre até amanhã, amanhã, último prazo, evite pagar essa taxa e também provavelmente uma multa, por não ter vacinado dentro do período da campanha. A movimentação melhorou bastante, né? Nesse mês de julho, né? Melhorou, graças a Deus, melhorou bastante, bastante mesmo esse mês de julho e espero que até o dia 15 de agosto a gente atinja a nossa meta, que é em torno de 90%. Significa dizer que os criadores estão ouvindo o recado, né? Estão ouvindo, até porque é necessidade, porque quando vacina os animais, eles ficam mais valorizados, né? É, exatamente. Você vacina o seu gato, ele fica valorizado, porque você pode emitir uma GTA, que quem vai comprar vai exigir essa GTA pra levar pra fora do estado, até mesmo aqui dentro do estado. Então, você só pode emitir essa GTA se você vacinar o seu rebanho contra a febre aftosa. Muito obrigado, Cleiton. De nada. Eu agradeço a vocês pela força. Pois é, a gente agora já aproveita, já faz outra matéria aqui na DAP, que é a situação do Matagal, que estava tomando conta da entidade. Mas o Cleiton também já tomou providência, porque ele viu aqui um mato muito seco, tomando conta aqui, da entidade. Aqui está aquela situação, os criadores saem do mato e vêm pro mato, né? Aí é complicado o negócio, né? Então, a gente tem que fazer a matéria ali com o Cleiton e a gente aproveita aqui, mostrando a situação que está aqui, a DAP defloreando pra recepcionar os criadores, né? Então, aqui é o acesso que dá a entrada a DAP de Floriano, viu? Então, está aí, ó. Matagal total, uma coisa absurda, né? Lá em cima você está vendo lá o nome, ó. Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, DAP. E o descaso com os criadores e também com os servidores, né? Mas o Cleiton conversou ontem com o secretário de infraestrutura, Assis Carvalho, para que pudesse providenciar uma limpeza aqui, o mais depressa possível, porque aqui alguém joga um palito de fosca aqui e pega fogo em carro, em tudo aqui, os carros que ficam aqui nesse momento. Então, a equipe da Secretaria de Infraestrutura já recebeu a recomendação do secretário, já se encontra aqui no local para poder começar a fazer essa limpeza. Aqui tem carro, isso aqui é igual a pó, né? Jogou um palito de fosca aqui e pega fogo até nos carros aqui, mas a equipe já está chegando por aqui. Foi um pedido do Cleiton, que é o... está coordenando a DAP, né? E a equipe já se encontra aqui para começar a fazer a limpeza. Então, deve limpar tudo, companheiro? Tem lá na frente ali? Tem que ter, amigo. É tudo, né? Limpar tudo, né? É, limpar tudo. Então, vocês já vieram na missão enviada pelo secretário, né? Foi. É, o negócio aqui realmente está muito feio e a gente veio lanciar, né? Nesse momento, chegando mais um dos homens aí da equipe da infraestrutura. Então, o secretário Assis já atendeu o pedido, ontem mesmo foi feito esse pedido, né? Porque o negócio aqui está bravo, está feio e nesse momento já deve ter sido... Vai se tomar as providências para que possa limpar aqui e dar o melhor acesso para os criadores. Porque hoje e amanhã são os dois últimos dias de vacinação. A partir da segunda-feira já começa a certificação. Quem vacinou tem que vir certificar para poder fazer, né? O apanhar total para ver se a gente consegue, né? Os 90% que é que precisa para a tranquilidade ao estado do Piauí ficar livre da febre afitosa, né? Está aí o Carlos Girão, da DAP de Floriano, para o portal Piauí Notícias.